Fala você investidor brasileiro que quer aprender a investir nos Estados Unidos. Eu me chamo Gabriel Cavalcante e no vídeo de hoje eu quero contar a forma e passar a dica de como eu seleciono os ETFs para a minha carteira. Para você que não sabe, na minha carteira de longo prazo eu seleciono alguns ETFs e algumas ações. Então eu quero contar o segredo, realmente a nata de como você vai poder selecionar bons ETFs no longo prazo. Antes de tudo eu quero falar duas coisas. A primeira é que do dia 10 ao dia 16 de agosto teremos a nossa jornada seu patrimônio em dólar. A gente vai contar o passo a passo para você começar a investir nos Estados Unidos, qual corretor escolher, qual intermediador que vai fazer esse envio de dinheiro e como você vai selecionar bons ativos e montar a sua carteira. O link para se inscrever estará aqui embaixo e também enviaremos um guia de declaração de imposto de renda para você que é brasileiro e investe no exterior. Então muito conteúdo interessante, inclusive recomendo que você até participe do nosso grupo do Telegram. E a outra notícia é que eu estou deixando a barbinha crescer. E eu quero saber de você aqui nos comentários se está ficando legal ou se está ruim. Tu fala, Gabriel, raspa ou não raspa, deixa, está ficando hominho ou deixa aquela cara de neném mesmo, tá? Então quero pedir aí para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, deixar o seu like e bora para o vídeo. Antes de passar a forma pela qual eu seleciono ETFs, como é que eu vou selecionar ETFs e colocar em carteira, eu quero deixar algo bem claro. Nós não saberemos qual setor ou qual ETF vai performar melhor do que o outro no futuro. O que a gente faz é uma análise do passado e estudo presente para poder, claro, vislumbrar e até idealizar, montar um portfólio observando um horizonte de investimento de longo prazo. Mas não há evidência de que um setor vai performar melhor do que o outro. A minha tese de como eu seleciono ativos, como eu seleciono ETFs, ela parte de um paper do Gianni Fama. O Gianni Fama é o criador aí, o cara que acabou juntando as ideias e trazendo um paper sobre teoria do mercado eficiente. Tem um livro dele, a The Fama Portfólio, onde ele traz mais detalhes sobre essa teoria, mas eu quero até trazer algum dia um vídeo exclusivamente sobre essa teoria, porque daria horas que eu poderia discutir sobre esse tema. Mas ele traz um paper aí em 2014, e esse paper tem o nome de Five Factors Model. Para você que já ouviu falar de Factor Investing, sim, Factor Investing surgiu a partir dessa ideia de que há cinco fatores que no longo prazo vão conseguir bater o índice. Claro que o estudo baseou-se aí no passado, através de um backtest, observando quais que foram esses fatores, e assim ele chegou ao Gianni Fama em cinco fatores que performaram acima do mercado no longo prazo. O primeiro fator é marketing, uma exposição genérica ao mercado. O segundo fator é tamanho da empresa, ou seja, uma empresa pequena ou uma empresa grande, ele faz essa comparação, qual performou melhor. O terceiro, empresas de valor, empresas de crescimento. E os últimos dois aí eu vou deixar para o último vídeo, porque não é tão importante para quem vai escolher ETFs em carteira. E sabendo disso, entendendo que uma exposição genérica ao mercado é o que faz que muitas vezes nós possamos bater o mercado no longo prazo, o que seria bater o mercado no longo prazo? O mercado a gente sempre utiliza o índice de referência. Então eu que moro aqui nos Estados Unidos utilizo o S&P 500, que é como se fosse o Ibovespa americano. E quando a gente fala bater o mercado, significa performar, nesse caso, acima do S&P 500. Então se o S&P 500 performou 12%, o meu portfólio performar ali 14%. Então esses cinco fatores, claro que eu só falei os três primeiros, porque eles são o que moldam a minha forma de escolher os ETFs, são o que vão fazer com que nós possamos vencer o mercado no longo prazo. Lembrando que isso daí é com base na teoria do Factor Investing. A segunda forma que eu trouxe pra vocês é justamente essa exposição de tamanho, se empresas de small caps ou large caps conseguiram performar acima do mercado. Então ele faz um estudo, o Gene Fama, nesse paper, Five Factor Model, onde ele compara, será que empresas small caps, que possuem um tamanho de mercado menor, aquelas empresas menores, que estão ali, tem um upside muito grande, pode vir a crescer, ou as large caps, que já são empresas consolidadas, que já tem um tamanho de mercado relevante, qual das duas performaram melhor durante um tempo, em um período amostral. E o terceiro que ele compara também, é se empresas de valor, o que seriam empresas de valor? Empresas que distribuem dividendos, assim, trazendo pro Brasil, ou empresas de crescimento performaram melhor. Então essa é a grande dúvida aí, que ele acaba até trazendo estudos e resolvendo nesse paper. Será que empresas de pequeno porte venceram no longo prazo empresas de grande porte? Ou será também que empresas de crescimento venceram empresas de valor? Então a gente tem quatro pontos aí pra analisar. Empresas de pequeno porte de crescimento, empresas de pequeno porte small caps de valor, empresas de valor, empresas de grande porte large caps de crescimento, e empresas de valor mais large caps, tá? Então ele faz a comparação pra ver qual dessas quatro performaram. Vou dar uns segundinhos aí pra você responder, deixar aqui nos comentários qual você acha. Por incrível que pareça, são as small caps de valor. Tem toda uma teoria por trás disso, sobre expectativa de mercado, mas eu não quero entrar bem nisso. O ponto é, no longo prazo, inclusive vocês podem observar nesse gráfico, empresas pequenas small caps de valor performaram melhor do que o mercado, do que empresas pequenas de crescimento, do que empresas grandes de valor e empresas grandes de crescimento. Isso quer dizer, então, que agora a gente vai comprar ETFs, por exemplo, a IJS, que se expõe unicamente em empresas de pequeno porte, mas de valor? Não. Por quê? Porque a gente tá observando o passado. E claro, o nosso investimento, ele é voltado pro futuro. E o nosso patrimônio, ele vai ser construído no futuro, não no passado. Então não dá pra gente pegar um dado passado, claro que traz um estudo e uma segurança maior, mas não dá pra gente observar o passado, e, portanto, dizer que esse setor de empresas pequenas, de small caps, de valor, performarão melhor do que os outros. O que a gente tem que buscar é uma coisa que o Taleb traz pra gente, opcionalidade. Ou seja, ter uma exposição nesses quatro quadrantes. O que são esses quatro quadrantes que eu trouxe até numa live no Instagram alguns dias atrás? Inclusive, se você não me acompanha, o meu Instagram ficará aqui em cima, tá? Me acompanha lá, porque eu tiro diversas dúvidas e posto conteúdo sobre esse tema. Vamos traçar aqui uma cruz, certo? No eixo Y, no topo, nós temos empresas de crescimento. No fundo, nós temos empresas de valor. No eixo X, nós temos do lado esquerdo empresas small caps, e no eixo X, do lado direito, empresas large caps. O que você vai buscar é se posicionar nesses quatro quadrantes. Ou seja, ter algum ETF que se exponha em empresas large caps de crescimento, large caps de valor, small caps de crescimento, e small caps de valor. Pra que você possa, por exemplo, vir a performar acima do mercado, não observando o passado. Por quê? Porque só as small caps conseguiram bater nos últimos 12 anos as small caps de valor. O mercado consegue identificar essas distorções, e ele se autocorrige. quanto a isso. Mas aí você pode falar, ah, Gabriel, tá muita teoria, não entendi. Cara, você vai ter quatro ETFs. Essa é a minha tese. Você não precisa mais do que isso. Não tem? Cara, você vai fazer seleção de 500 ETFs? ETF já é mega diversificado. Eu falo, tenha máximo quatro. Você pode ter o MGK e o IWY para large caps de crescimento. VLUE e RPV para large caps de valor. Então já ocupamos aqui dois quadrantes. Já incluímos o valor e o crescimento para as empresas grandes. E você também pode ter o ETF QQQE e o VBK. VBK, ele é mais coerente, para small caps de crescimento. E para o último quadrante a gente completar, você pode ter o SLYV, SLYV e o IJS, que são small caps de valor. Ou seja, você conseguiu preencher os quatro quadrantes com large caps de crescimento, large caps de valor, small caps de crescimento, small caps de valor. Formando assim um portfólio robusto que se expõe a esses quatro setores que no longo prazo, claro, a gente viu que small caps de valor performaram melhor historicamente, mas nós não sabemos como vai ser no longo prazo. Então você tem opcionalidade e exposição a todos esses setores. Essa forma como eu divido meu portfólio nesses quadrantes e entendendo bem que eu tenho que me expor para um setor e para o outro setor também. Não quer dizer porque um setor performou bem no passado que ele vai vir a performar bem no futuro. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, como você vai escolher os melhores ETFs para o longo prazo e como é que você vai estruturar a sua carteira, porque essa é a forma que eu acabo utilizando. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Claro, também compartilhe aí para o seu amigo que quer aprender a investir nos Estados Unidos e montar uma carteira de ações e ETFs. E deixa também nos comentários se eu deixo a barba ou não, tá? Inclusive, essa é uma dúvida mesmo, pessoal, que eu quero saber. Grande abraço e eu vejo você numa próxima. E aí